Fala galera, tudo bem? Mais uma pessoa é o Alberto Tavares. Esse vídeo aqui, como sempre, é pra poder estar desmistificando as peças da Audi, né? Agora nós temos aqui uma Audi A4 e uma A3. Essa daqui é a junta da tampa de válvulas da Audi A4 2.4, tá pessoal? 30 válvulas. Então da L-Ring, o código é esse aqui que vocês estão vendo aí, ó. Tá? Tem até o QR Code e tudo aí, ó. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Serviu certinho lá no carro. Parou o vazamento. Porque essas peças ressecam, né pessoal, com o tempo, né? E infelizmente eu tive algumas situações aí frustrantes aí com alguns mecânicos aí. E eu mesmo que eu acabei fazendo a troca, né? Pra minha surpresa. Que você já viu no vídeo anterior que eu já comentei. Assiste lá e coloca a sua opinião. Então quem for trocar é a junta do cabeçote. A L-Ring é uma ótima empresa aí de reposição de peças aí, né? E de qualidade de peças automotivas. Então é isso aí. Até mais. Tchau. Tchau.